Mas e quando vocês foram fazer o filme lá, Os Parsas, como é que foi isso daí? Foi o Whindersson que te convidou? Não, aí Os Parsas foi o seguinte, a gente tinha um projeto, eu e o Whindersson, a gente tinha um projeto de... era um projeto tipo Os Trapalhões, a gente queria fazer algo tipo Os Trapalhões, tipo... E aí tá em falta, né, a comédia assim, a gente vê que não tem mais na TV esses programas, tipo, sai de baixo, né? Esses sitcoms mesmo bons, tá em falta, né? O que veio depois de tudo, da nova geração, foi o Vai Que Cola, que veio, que foi o Estouro, né? Mas tava em falta, e eu ficava dizendo, cara, precisa de algo assim e tal e tal. E aí, eu com o Whindersson, eu disse, Whindersson, vamos tentar, cara, ver isso aí. E o Whindersson muito ligado na internet, tanto é que a nossa história é muito bacana. Ele foi, em 16, 17 anos, assistir um show meu, eu tava estourado, eu tava no Faustão, tinha acabado de ganhar o concurso do Faustão lá, perdi o concurso, mas o Faustão me contratou, né? Eu perdi na final, fui contratado. Aquele que o Luiz França foi uma semana antes, que dá aquela putaria, não sei se vocês lembram que o Luiz França foi. O Harry Johnson meteu o pau, na época foi uma polêmica da porra que o Luiz França tinha participado junto com mais dois comediantes, e o cara tirou onda com a... O menos ruim é esse aqui, porque, tipo, o cara foi agressivo. Foi um negócio coisado lá, sabe? Com o Luiz França, que todos os dois são meus amigos, tanto o Harry como o Luiz são meus parceiros, que eu amo de paixão, mas houve esse atrito entre eles lá, e realmente os caras não foram bem. Realmente, quando o Harry falou, realmente o Harry se posicionou ali, disse, porra, cara, tá um programa desse do Faustão, vocês faziam um negócio desse e tal, e os caras não estavam bem no dia. Mas, realmente, às vezes, a forma de falar também, né, deixa com que pegou pesado, é humano, né, cara? Então, também, o cara errar, o cara não conseguir estar no dia bom, só acontece, pô. Isso é no futebol, em todo canto, toda área, qualquer lugar. E aí, aconteceu isso. E aí, eu tinha ido na semana seguinte, pra poder salvar essa porra. Tipo, os caras me colocaram, assim, nesse tiro limpo, vamos ver se esse cara salva aí. E aí, eu consegui levantar a parada, fui pra final, e na final eu perco, na final eu saio, ganho, mas fico no Faustão. E aí, eu bombando no Faustão. Que estômago máximo, muito melhor, né? Muito melhor. E aí, ele faz no show estourado, o menino me esperando. O menino olhando eu lá na coisa, no show e tal, terminou o show, a fila vindo bater foto, e o menino, eu disse, vem bater, quer bater? Ele disse, não, não, eu espero até o final. E eu não sabia quem era, conhecia e tal. E não era de internet, eu não manjava em nada de internet. Eu sempre fazia paródia pros shows, paródia pros programas locais que eu fazia lá no Ceará, e paródias pro Faustão, mas eu não tinha canal, não tinha... Não tava ainda sem nada. Eu não focava isso, né? Não focava. Soltava algumas paródias minhas no Instagram, na minha cor, mas eu não manjava de YouTube, essa parada que o YouTube dava, essa repercussão toda e tal. Mas o Whindersson já era o Whindersson? E aí o Whindersson tava chegando a um milhão de inscritos no canal. O menino já era o Whindersson. O menino já era o Whindersson, 16 anos. Não, não era o Whindersson ainda. Um milhão? Ele tava chegando a um milhão, aí ele chegou e disse, 17 anos, aí ele chegou e disse, prazer, cara, eu sou o Whindersson Nunes. Ele não tinha estourado ainda. Ele tava forte no Nordeste ali, com o cara que gravava vídeo com uma camerazinha dentro do... E já tinha uma galerinha ali. Aí ele foi e falou, bicho, eu tô chegando a um milhão, eu tô me tornando aí do Nordeste, aí o maior do Nordeste. Ninguém tem um milhão, moleque. Eu disse, em quê, cara? Eu disse, em YouTube, cara. Eu disse, o que é isso aí? Ele disse, não, mas o canal do YouTube, o canal, ele mostrou assim e tal. E eu, o cara, vim assistir aqui o seu show, e é isso que eu quero pra minha vida. Eu disse, o que é que tu quer? Ele disse, eu quero fazer isso aí que você faz. Quero contar piada, quero fazer show. Você me ajuda a fazer isso aí e tal. Que legal. Mas assim, bem, bem, sabe? Aí eu disse, porra, bem convicto do que ele queria. Sim. Eu disse, cara, bacana. Me dá teu telefone aí? Aí eu me lembrei do Neymar, ó. Telefone, não sei o quê. Pá, gente, bicho, cara, tudo é um... Aí eu, meu irmão, meu número é esse, anota aí, ele anotou isso. Amanhã eu vou te chamar. Então, achei até que... Aí ele, pá, ó, eu vou me tornar o maior do Nordeste e vou me tornar o maior do Brasil. No YouTube eu vou ser o maior do Brasil. Dito e feito, né? Ele olhou assim na minha cara e disse assim, e eu falei, pô, moleque, 17 anos, mas eu quero fazer isso aí, cara. Sou teu fã, acompanho as tuas paródias no programa do Daniel Carlos e eu quero fazer isso aí, cara, e tal. Beleza. Cara, no outro dia o cara me ligou. Ei, cara, lembra de mim? Piauí, o índice, o cara aqui, o moleque, tal. Eu disse, sim, cara, beleza, do YouTube, ei, beleza. Cara, preciso de umas piadas, cara. Quero fazer show, quero montar meu show, não sei o quê. E eu tava em transição de um show novo e eu tinha algumas coisas que eu ia deixar de fazer do outro, né? Eu falei, cara, tem umas piadas aqui que eu não vou fazer mais, dá pra tu fazer. Tu incorpora aí teu jeito de fazer e tal. Aí eu contei uma piada de um jumento pra ele, depois contei outro. E ele, pô, Márcio, deixa eu anotar aqui e tal e tal. Beleza e tal e tal. Posso ir na tua casa um dia aí? Posso. Um mês depois o homem tava lá em casa. Aí chegou lá em casa e tal. Tímido, aquele jeitinho dele e tal. E chegou aí, cara, pô, eu tô aí, cara, e eu tenho uma paródia tua que eu vi tu cantando, que era uma música Alô, vó, virei viado. Vó, virei viado. Vó, virei viado. E o vovô foi o culpado. Era uma paródia que eu fazia da música Alô, vó, tô estourado. E ele disse, cara, eu vi essa tua paródia aí e eu falei, cara, tu me inspirou a fazer uma paródia Alô, vó, tô reprovado. Que ele estourou primeiro com essa paródiazinha aí. Alô, vó, tô reprovado. Aí ele usou a parte da letra, a letra da minha música. Que ele marinho foi minha mãe que me criou, foi minha avó. Que é a minha e do meu irmão Ângelo. E aí ele fez, pô, me inspirei em você. Eu fiz, peguei uma parte. Pô, que massa, véi. Pô, e tal. Eu disse até ter um vídeo agradecendo a você. Pô, que legal e tal. Aí ele foi e disse, cara, agora eu quero show, cara. Preciso fazer show. Porque, cara, eu tô estourado eu, cara. Eu boto as minhas coisas aqui e a galera tudo pira, véi. Eu quero mesmo, cara. Eu não acreditava porque a gente tava na Globo. A gente, porra, eu fazia um Faustão, eu lotava os estádios, lotava o show, ginásio e tudo. E o moleque queria fazer show e ele sabia da força que ele tinha ali na rede social, aquele resultado. Ele disse, ó, eu sei onde eu tenho em Manaus, em Manaus eu tenho uma força grande. Qual o maior público teu? Ele disse, cara, é Manaus. Eu digo, é mesmo. Por isso que nós fizemos esse negócio pra Manaus que a gente juntou. Foi o primeiro show dele. Eu liguei pros contratantes de Manaus que me levam lá, que é o Marcos e a Lúcia. Eu falei, Marcos, eu fui fazer show lá e disse, tem um moleque chamado Indus Nunes. Eu nem vi isso. Internet, o moleque tá bombado. Ele disse que é forte aqui. Ele disse que lota aqui. Não, não sei o que, eu não conheço não. Eu disse, pai, traga o cara, leva o cara. Aí o Marcos ligou pra ele, entrou em contato com ele, parece que ofereceram pra ele. Perguntaram ele quanto era o cachê dele. Ele disse, mil reais, me dei mil reais na época, né? Mil reais, você quer começar com mil reais? O Tulipa veio aqui no começo pra 300 contos, 500 contos, não, mas... Aí era... Entendi. Mas eu vou com mil reais e eu loto aí, pode me pagar, não sei o que. Parece que ele comprou mil, foi dois mil contos, coisa assim. Logo no começo, o primeiro show. hoje. Pode crer. Ele tinha essa força. Nada, isso aí era dois mil e... Era isso aí, dois mil e três, era dois mil e doze, dois mil e treze. Sim, sim. Por isso aí. E ele tinha essa convicção que ele tinha essa força e ele sabia da força que ele tinha. O moleque sabe do que, onde ele quer chegar, ele sabia? Sim, ele entende. Porra, televisão é que é. Você faz um Faustão, muda a sua vida. Né? Porra, teoricamente, a televisão é que fazia isso com a gente. Sim. E aí o pai e tal, e o moleque disse, eu faço e tal, a mulher disse, não. Me amei, o que der me amei. Melhor, hein? Eu acho. Aí ele disse, tá certo. Aí a mulher disse, não vai dar ninguém isso, cara. O cara era um show, ele fez quatro sessões. Deu sessenta mil contas à portaria. A mulher podia ter pago três mil contas, quatro mil contas. Ele chegou com esse dinheiro jogando na parede. Na casa do João Neto, passeia dele, ligou pra mim, ei, meu primeiro dinheiro, sabe quanto eu ganhei? Ele falou, emocionado. Pô, eu feliz. Ele foi lá em casa e nós... Cara, que coisa linda. Aí o moleque começou a desbancar. Um milhão, dois milhões, três milhões, quatro milhões. E eu fazia muita paródia. E aí uma das paródias, ele ligou pra mim, se tirou, tem uma paródia do Jorge Matheus que era, tô veado, já tem uns três dias. Tô cedendo que eu jamais cedi. Tô usando o que eu nunca usei. Eu virei gay. Onde eu tive a recaída? Eu fiz essa paródia. Se quer no mato, tem o papo perfeito. Se quer curtir a parada gay, só pê o parceiro. Ou ficar em casa dando o dia inteiro. Aquela música, né? Meu irmão, eu cantando, brincando aqui no meu Snapchat, era Snapchat na época, ele disse, ei, cara, eu quero essa paródia. Tem como... Tem, mas aí, tem como eu gravar contigo? Porque eu queria entrar nesse negócio aí dessa internet também, mas... Tô tava tão legal nessa internet aí, eu também. Eu disse, claro, você é meu ídolo e tal. Aí eu fui. Gravei com o cara. Meu irmão, estourou. Foi justamente na época que ele ultrapassou o Felipe Neto, que ele queria atingir os 10 milhões, ele tava com 7, 8. Ele passou a Kefra, parece que era maior na época, e o Felipe Neto. Aí foi na época que ele... Aí foi. Paródia, então paródia. Eu passava paródia pra ele também, a gente trocava figurinha. Teve um outro também que a gente gravou do Justin Bieber. Eu disse, cara, é tua mesmo? Eu disse, é minha. Pô, vamos deixar eu gravar? Claro. Aí ele gravava, eu participava com ele. Aí eu disse, cara, como é que eu faço pra entrar nisso aí? E ele disse, cara, foi o seguinte, faz um canal, cara, pra tu, que aí quando tu gravar comigo, eu indico a galera pra ir lá no teu. Eu disse, mas eu vou fazer o quê, cara? Isso é engraçado, Felipe. Tu só falando aí, mas a gente morre de rir, tu me mata de rir. Porra, tu é... Macho, eu sou teu fã, porra. Grava essa porra falando. Não, mas se eu falar, vão dizer que eu tô imitando tu. Aí eu nunca quis fazer vlog, tipo, galera, não sei o quê. Porque ele foi o percussor, começou com esse negócio. De vlog? Mais ou menos. Pois é, mas na pegada dele, nordestino. Um vlog muito engraçado como o dele é, sim. Nordestino, daquele jeito, pá. Aí eu digo, rapaz, se eu começar, vão dizer que eu tô... Aí eu fiquei, eu sempre ficava com aquilo de, vão dizer que eu tô imitando o cara. Eu disse, não, cara, tu tá... Mas eu... Aí ele, Joe, tu é melhor em quê, cara? Tu não é bom de paródia? Tu faz paródia como ninguém, cara. Ah, o docinho de leite. Ah, o docinho de leite. Essa paródia é minha? Nunca eu gravei. Aí tu nunca ouviu, não? Você nunca ouviu, não? Rola com vocês, estão atrasados, meu pai. Vocês nunca ouviu dessa paródia, não? O meu pedido tem ouvido já, mas é engraçado. Do docinho de leite. Muito louco. Pra tu ver, né? Mas vocês sabem das coisas, mas não sabem. Olha. Pois foi, cara. Essa paródia do docinho de leite, eu fiz ela em 2014. Não é porque a Beyoncé estourou. Eu fiz, mas eu nunca fiz clipe. Eu nunca me... Nunca entendi de jogar ela num clipe, num vídeo. Não. Ela estourou, porque estourava nos shows que eu fazia. E numa entrevista com o Danilo Gentili, uma vez, eu cantei no... No De Noite, lá no De Noite. E no Faustão, eu ganhei a competição no final cantando ela, fazendo a... Irmão, a busca é do caramba. É uma receita de um doce de leite. tem um doce de leite, tem um doce de leite, tem um doce de leite, tem um doce de leite. Você pega o cocô, depois rapa o cocô, depois joga o coquinho, o leite. Você cheira o cocô, vê se o coque não, vou jogar na panela quente. Não esquece do açúcar, tem da margarina, e mistura tudo com o leite. Não esquece do fogo, médio, por 30 minutos, está pronto o seu docinho de leite. Por que você não come meu docinho de leite? Por que você não come meu docinho de leite? Porque eu experimento meu docinho de leite. Tem com coco, tem de coco, tem de coco, tem de coco. Um papo, irmão. Você é foda. Vai ser foda, cara. Na moral. Tirou onda. Aí ele foi, disse assim. Você é o pica, cara. Pico! Ele falou, Martim, tem uma pica aqui guardada, eu estou ligado. Aí eu peguei e disse, meu irmão, falei para ele, bicho, ele disse, tu não é pôr de paródia, Joe? Docinho de leite, aí Bruno Massa, acho que comer o meu, tem muita, mas se eu cantar aqui, por isso que não canta. Se você for entrar no YouTube, tem lá o rei das paródias. Eu tenho mais de 500 paródias. Caralho! Tudo que saía de música, que era tipo... Eu não tomou... Vai com o Jackson. Tô muito vivo. Eu não tomou. Tô vindo pro Ceará, comprei um sítio. Fiz igual ao Elvis, dizem que ele se foi, mas tá comigo aqui comendo, baião de dor. Macho, muitas músicas que... Pai, ou ele diz, cara, tu não é fosta de paródia? Faz paródia, Joe. E bota no teu canal. E aí, meu irmão, eu comecei. O moleque me botou, olha o mundo, como é que é. Trouxe o moleque pros palcos, o moleque me botou na internet. Pode crer. Hoje ele é o número um de maior número de seguidor de comediante do país, eu sou o segundo. Dá pra entender como é que é o negócio desse? Muito foda. Como a história é muito louca de nós dois, e eu disse, irmão, bicho, tu me trouxe, cara, pra internet, porque eu não era ninguém da internet. ele foi pássaro com você. Ele me deu o caminho das pedras. E me indicou... Mas tu também deu o caminho das pedras pra outro lado, sim, mas... Deus é bom. Eu tô te falando, tudo é... Me arrepio todo dia quando você fala isso, porque Deus é muito maravilhoso, o mundo é muito maravilhoso. Então você tem que... Se vir sem... Sem bicho. Sem... Porra, fui ali, o moleque... Eu poderia muito bem... Não, que piada. Poderia. Irmão, moleque... Moleque pica. Pica! Olha o pico, moleque. E aí, bicho, o moleque me ensinou. E aí, porra, me indicou. Então, tudo de parceria, a gente fazia junto.